Não colocamos dificuldades para que isso pudesse acontecer de verdade. Queria parabenizar toda a equipe da Regulação Fundiária, na figura da Armoniara, na figura do Joel, que com todas as dificuldades, porque, gente, setor público, pode até dizer, não é fácil. Setor público, uma cidade que tem dificuldades e cobre, como é Caxias, é ainda mais difícil. Mas isso não impede que essa equipe desempenhe esse trabalho de estar entregando resultados. Muita gente tem a figura do servidor público como uma pessoa que não faz nada. Não. A equipe da Prefeitura de Caxias sempre entrega resultados. A Regulação Fundiária é um grande exemplo disso. As equipamentos secretarias, a controladoria, a secretaria de governo, aqui é um governo que a população desse respaldo, porque tem muito trabalho, trabalho capitalizado pelo nosso prefeito, que hoje, por um problema de saúde, não pôde vir, mas mandou a Amanda, que falou muito bem, e também representa o pai, quando ele não pode estar presente. E esse trabalho, no primeiro governo, ele pôde acontecer, porque a gente tinha uma grande equipe, na época o professor Chiquinho, nosso professor de fogo, secretário de assistência social, e tinha na Câmara o nosso amigo, que era do Capuleto, foi presidente durante os quatro anos. Todas as dificuldades burocráticas da falta de lei, ele ajudou a resolver, ajudou a convencer os pais, de como isso é importante para o município, de como é importante para o município que as pessoas sejam de fato donos dos seus direitos. E com isso, o município de Caxias, hoje, tem uma legislação que permita que a prefeitura trabalhe, e que a população tenha os seus direitos. Isso é mérito de quem teve a frente daquela casa, e trabalhou, não de maneira que se reenche, mas trabalhou com posição, com independência, junto da prefeitura e pela população. Em Caxias...